2022, bora dar uma olhada então no Bitcoin, que está numa região de suporte importante, com uma tensão aqui tremenda, vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou de olho aqui agora, no dia de hoje que é tão especial o aniversário de 13 anos do Bitcoin. Eu vou comentar para vocês o que eu estou de olho e a minha estratégia para o curto prazo. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, começando então o ano, eu voltei de férias ontem, então hoje vou voltando a fazer os vídeos, amanhã vai ter a live no canal sem falta, então não se esqueça de deixar o like se você acompanha o canal há mais tempo, também comente aí abaixo quais são os altcoins que você quer receber análise no vídeo de amanhã, vou fazer uma análise no final do vídeo da live de amanhã fazer a análise das altcoins, comente aí abaixo, para mim vai ser bem importante para poder priorizar aqui quais são as altcoins e até fazer uma análise prévia aqui para poder trazer para vocês, beleza? Então deixa aquele like aí, muito importante e também quem não baixou o Terminal da Tani, vai lá, baixa esse terminal aqui pessoal, 100% gratuito, você pode esperar pelo celular também aqui, tem o aplicativo, tem a corretora descentralizada na Solana, também deles lá que é muito bacana mesmo, aconselho vocês participarem desse projeto aqui, tá bom? Inclusive você pode ver aqui os relatórios fiscais do ano aqui de 2021, tá? Tá fechado aí, você pode dar uma olhadinha também, é bem interessante. E galera, quem tem experiência com o Mercado Futuro, não se esqueça também aqui de aproveitar essa promoção da PrimeXBT, tá dando 250 dólares para duas contas por semana aqui no canal, tá? Basta você criar uma conta com o link aqui abaixo na descrição, no comentário fixado e fazer qualquer depósito na PrimeXBT para você concorrer aqui 250 dólares em margens, tá? Então, toda semana duas contas estão recebendo esse prêmio. Beleza? Então galera, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin que está aqui numa região de suporte importante, tá? Deixa eu puxar o gráfico certo aqui, eu tenho tanto gráfico aberto. Então aqui, o Bitcoin está na região de suporte importante, galera, tá? Eu estou acompanhando essa linha laranja aqui agora por Bitcoin aqui no médio prazo, tá? Então, está uma região interessante aqui agora nesse momento. Também, galera, aqui eu vou até mudar para outro gráfico, tá? A gente tem vários suportes para o Bitcoin também, vou puxar o gráfico aqui mais de... Vou puxar o gráfico certo aqui, acho que é esse. Esse aqui, é... Vou botar aqui o gráfico logaritmo para a gente dar uma olhada, ó. No gráfico logaritmo a gente pode ver o seguinte, galera, ó. A gente tem aqui também essa LTA aqui para o Bitcoin, tá? Então o Bitcoin também está segurando exatamente nessa LTA aqui agora nesse momento, a gente não pode perder, tá, galera? Inclusive esse padrão aqui é um padrão mais bearish para o Bitcoin, tá? Se a gente perder essa região aqui, fechar a candle aqui, pessoal, tá? De 4 horas aqui abaixo dessa região dos 44 aqui, vai ficar bem complicado mesmo o Bitcoin. Então se a gente ver aqui uma liquidação para o Bitcoin, o preço acabar caindo. Para mim, eu gostaria de ver uma recuperação muito forte aqui porque a coisa pode ficar bem complicada se a gente perder essa região aqui próxima dos 45, 44 mil dólares, tá, galera? Então assim, daí a gente vai buscar suporte na região dos 40 mil dólares e essa LTA aqui, importante, ela vai deixar de ser um suporte, vai virar uma resistência e aí vocês sabem que a coisa fica mais dramática ainda, tá? Então a gente tem essa LTA importante para acompanhar. Também temos essa aqui, essa LTB aqui, ó, tá? Que a gente está aqui também mantendo suporte nela, essa LTB laranja. Então a gente não pode perder, na minha opinião, galera, tá? Essa faixa aqui é próxima aqui dos 44, 600 mais ou menos, ó. Que a gente tem também, inclusive, essa região aqui, se a gente puxar a Fibonacci, ó, se eu mudar para o gráfico aqui, a aritmética normal aqui, a gente pode ver aqui essa região, a região de 618, está próxima aqui, ó, Fibonacci, tá? Então seria essa região aqui dos 44 mil e 300 dólares. E eu gostaria de Bitcoin segurar nessa região aqui, galera, tá? Porque se a gente perder essa região de 618 aqui, a coisa pode ficar bem complicada, tá? Eu gostaria que a gente tivesse uma resistência, assim como a gente tem o Dead Cat Bounce, que eu falo bastante nos meus vídeos, eu quero ver um Dead Cat Bounce ao contrário aqui, tá? Eu quero ver o preço agora aqui, tendo um suporte nessa região aqui, ó, para a gente fazer um topo mais alto, galera. Essa aqui é a ideia que a gente precisa fazer para o Bitcoin aqui agora, tá? Aqui eu estou de olho e gostaria muito de ver o Bitcoin segurando. Então eu estou com ordens aqui, tá? Nessas regiões abaixo ali dos 44 mil e 600 dólares. Até, pessoal, até a região lá dos 41, eu estou com ordem posicionada no Bitcoin, tá? Eu estou cuidando aqui basicamente os candles, fechamento dos candles aqui diário e 4 horas também, procurando aqui regiões de compra. Por exemplo, aqui é a região dos 44 mil e 600, é uma região boa de compra, tá? E aqui também é a região dos 42 mil e 400. E fui posicionando minhas ordens aqui, outra região também é 41 mil dólares. Fui posicionando ordens aqui, tá, galera? Quanto mais o preço corrigir aqui, eu vou estar abrindo ordens de compra, tá? Esperando que o Bitcoin segure na região dos 40 mil dólares, tá bom? Mas, galera, se ele cair aqui, eu espero que o Bitcoin faça uma recuperação muito rápida, porque a gente realmente aqui, essa região que o Bitcoin está, é o último suporte aqui, galera. Porque se a gente perder essa região, a gente pode realmente despencar para a região dos 40 mil dólares, tá? Aqui no VPDR a gente pode ver o volume, negociação. Aqui a gente está no último suporte nesse momento. Se a gente perder essa região aqui, a gente pode sim ir buscar essa faixa aqui dos 40 mil dólares. Então, eu estou posicionando aqui, tá, ordens até essa região, tá? Região dos 41, para ser honesto com vocês aqui, tá? Mas eu acredito que até a região dos 40 mil dólares pode ser interessante para posicionar ordens, tá, galera? Eu estou um pouquinho bearish para o Bitcoin aqui agora no curto prazo, porque a coisa não está me parecendo muito bonita, tá? Os criadores de sentimento aqui estão péssimos agora. E aconteceu algo que eu comentei para vocês, inclusive, no grupo Telegram aqui. Deixa eu ver se consigo mudar aqui. Não vou conseguir mostrar para vocês no grupo Telegram, mas eu vou puxar aqui, então, o TRDR para dar uma olhadinha. Acho que aqui no gráfico diário, vou ver se consigo puxar o TRDR aqui. Só um momentinho, né, Leandro? Tem que puxar aqui, está carregando. Aqui, ó, o que acontece, galera? Olha só. O que acontece aqui? A gente teve uma correção do Bitcoin, ó, e eu comentei para vocês durante minhas férias no Telegram, no canal de alertas. Então, participe no canal de alertas. Tem todos os links importantes aqui que estão na descrição do vídeo. Não deixem de acompanhar, ver os links aí. Tudo que eu estou aqui recomendando para vocês está na descrição, galera, tá? Então, a gente teve uma correção do preço aqui. A gente teve uma... O Open Interest caindo aqui, né? Beleza. Daí o Open Interest subiu, enfim, normal, depois de uma correção, o preço voltou a subir também. E a gente teve uma correção forte aqui também, aqui agora, ó, essa correção forte aconteceu para o preço. Só que o Open Interest, pessoal, acabou não corrigindo junto. A gente teve uma correção do preço, o Open Interest não corrigiu. E a gente teve, e ainda, o long-channel já subindo, né? Então, teve mais pessoas abrindo aqui posições de long, tá? Então, o mercado está, assim, nesse momento aqui, está numa condição bem complicada e delicada, porque a gente tem aqui o Open Interest alto, com muita gente aqui, a maioria das pessoas do mercado se posicionando em operações de long, galera, tá? Então, não me surpreenderia ali a gente ter liquidações, liquidações para baixo aqui da região dos 44 mil dólares, tá? Eu estou posicionando ordens pequenas na região dos 44, tá? E estou botando mais abaixo ali, quanto mais o preço cair, posicionando com o stop abaixo dos 40 mil dólares, tá? Estou fazendo aqui arriscando nesse momento, porque a gente pode ter alguma liquidação nessa região ali, galera, tá? Fechando posição, tentar fechar essas posições aqui, esses longs, né? Ou também, se a gente segurar nessa região dos 44 mil e 500, 600 ali, né? A gente poderia, então, daí, com a subida do preço, eu gostaria de ver o long short ratio caindo aqui, senão a coisa pode ficar bem complicada mesmo. Eu gostaria de ver aqui o LCR, aqui, o long short ratio caindo com a subida do preço, tá, galera? Isso é muito importante, porque na seção atual aqui, a gente está bem complicado aqui, inclusive, aqui a gente está com muita ordem de venda, ó. No 1%, a gente tem aqui 266 milhões contra 182 milhões de compra, né? Aqui nos 2,5% a gente está com 400 milhões de venda aqui contra 330 milhões de compra, tá? Então, a coisa aqui, o border book tá bearish, aqui no long short ratio tá bearish, tá? A questão do open interest também ficou bem complicada, eu comentei pra vocês nas férias. Então, galera, a situação aqui desses indicadores é que não tão boa. O único indicador que tá bom aqui é esse indicador também do Fear and Greed Index, mostra que a gente está num momento de extremo medo. Então, por isso, pessoal, eu estou aqui me posicionando, tá, com o Bitcoin. Quando está todo mundo com medo, achando que o mercado está entrando, inviando cripto, enfim, eu estou aqui posicionando a ordem de compra, tá, galera? Então, eu fechei posições de compra que eu tinha comprado lá embaixo na região dos 47, lá na região dos 52, né? Comentei pra vocês no vídeo que eu fiz que eu estava extremamente bullish, né? A gente tinha a questão contrária, né? A gente tinha o long short ratio caindo, né? Com o open interest subindo e o Bitcoin acabou não conseguindo ficar acima de 52 mil dólares, né? Foi uma... Foi uma... Algo assim que até eu não esperava essa correção do Bitcoin do jeito que foi, mas eu fechei posições na região dos 42 pra seguir a minha estratégia que eu comentei pra vocês, tá? Agora, nesse momento, a minha estratégia é posicionar ordens abaixo lá dos 44 mil e 600 dólares, né? 44 mil e 600 até a região lá dos 41, nesse momento aqui, talvez eu posicione a região dos 40 mil dólares, tá? E estou avaliando de fechar, né, essas posições à medida que o preço... Se o preço fechar abaixo dos 40, daí realmente a coisa fica complicada e eu vou começar a falar de bear market, pessoal, tá? Quando a gente começar, se a gente fechar a região dos 40 mil dólares pra baixo, daí sim eu vou estar falando pra vocês de bear market. Eu até diria que é abaixo dos 44 aí, já dá pra gente começar a ficar mais aí realmente bearish com o Bitcoin, tá? Mas tem outros sinais positivos, tá, galera? Que eu estou de olho aqui agora, tá? A gente está vendo aqui o Bitcoin saindo das corretoras, né, nesse momento. Então aqui eu abri esse gráfico maior pra vocês darem uma olhadinha. Então a gente tem aqui uma quantidade grande aí de Bitcoin saindo da corretora nesse momento aí, tá? Então esse aqui é um sinal pra mim que é importante. Outro sinal que eu encontrei aqui também no Twitter aqui, que eu achei bem bacana. Deixa eu ver se eu acho pra vocês esse indicador que eu achei aqui, ó. Mostrando que os paper hands, né, os mãos de papel, eles estão aí com uma quantidade de Bitcoin circulando aí muito pequena, tá? Então a gente tem aí o percentual muito baixo. Quando esse percentual aqui, esse indicador que eu achei aqui, ó, uma análise que eu achei desse Binky Pondarosa aqui, achei bem interessante. Mostrando que quando a gente tem esse ratio aí, nessa razão, na faixa aqui abaixo dos 25%, tá? A gente tem aqui realmente quem está segurando o Bitcoin nesse momento, na minha opinião, são mais, o pessoal mais mão de diamante mesmo, tá? O Smart Money, né, a gente tem aí o Michael Saylor, esses caras que estão comprando Bitcoin e estão segurando que não vão vender, pessoal. Eu não vou vender meus Bitcoins que estão lá, né, de portfólio, tá? Então a gente vê que isso aqui é um sinal interessante também e mostra que a gente está num momento aqui de decisão importante, na minha opinião, o Bitcoin está numa fase de acumulação ainda, tá? Estou vendo aqui mais Bitcoin sendo as corretoras, né, as baleias acumulando Bitcoin, botando mais Bitcoin nessas carteiras, tá, pessoal? Eu acho que é importante seguir o Smart Money também, tá? Mas a gente vai ter aí, eu espero a semana aí, o vídeo do professor Edgar, eu quero muito realmente ver o que a gente pode esperar aí, porque nesse momento de certeza aí, da... A gente está aqui na análise técnica mostrando que tem um suporte importante, mas a análise de sentimento está extremamente bearish, né, em geral ali. Eu gostaria muito de ver uma análise de sentimento aí, bem detalhada, então vou esperar, estou ansioso para ver o vídeo do professor Edgar Morais aí, para a gente poder acompanhar o que a gente pode esperar para o Bitcoin aqui, tá? Porque nesse momento, esses indicadores aqui do TRD estão, para mim, extremamente, estão péssimos aqui para o Bitcoin, tá? O que mais tem para vocês aqui, galera? Então, aniversário do Bitcoin hoje, 13 anos aí, tá? Muito importante, bem bacana mesmo aí, tá? Até aqui a Melanie Trump aqui já passou, botou um chifrinho ali no Trump lá, né, que o Trump odeia o Bitcoin e ela está aqui fissurada com criptomoedas, ela está postando aqui, está trabalhando com NFTs também aqui agora, tá? Então, realmente, para mim aqui, hoje em dia é especial para o Bitcoin aí, tá? E para o mundo também, porque para mim o Bitcoin realmente é a revolução mais pacífica e falado para vocês, tá, galera? Então, galera, resumindo para vocês aí, tá? Eu não quero fazer uma análise muito completa aqui, muito complexa, desculpa, porque para mim é isso aí, galera. Esse suporte aqui que o Bitcoin está segurando é importante, tá? Essa linha laranja aqui agora, tá? E eu gostaria de ver o Bitcoin mantendo o suporte, tá? Se ele cair aqui para baixo da região dos 44, eu vou estar fazendo compras nessas regiões, tá? Aqui nessa região que o Bitcoin está, eu não estou comprando, tá? Porque não está parecendo ele segurar esse suporte nesse momento, né? Então, se a gente tiver liquidações aqui para baixo, eu vou estar aqui comprando até mais, galera. Dependendo da posição, dependendo da situação que tiver liquidação forte, eu vou estar postando mais, comprando mais, tá? Esperando aqui o Bitcoin ir retestar essas regiões aqui próximas 54, 55 mil dólares, tá? Essa é a minha expectativa, a gente manter essa região aqui de suporte para poder retomar e buscar essas regiões mais acima aqui, tá? Retestar a região do 57, pelo menos. Daí aqui sim, se a gente tiver uma resistência nessa LTA aqui que a gente informou, nessa LTAzinha vermelha, a gente tiver uma resistência aqui, enfim, o Bitcoin perder força, né? A gente poder ver que realmente a gente pode, de fato, fazer aí um fundo mais baixo aqui dessa faixa, tá? Mas, por enquanto, eu estou acreditando que o Bitcoin vai manter o suporte nessas regiões aqui, tá? De preferência, não perder essa região dos 45 mil dólares para a gente poder ficar tranquilo aí, tá? Porque o momento está tenso aqui para o Bitcoin. Tá, galera? Eu acho que basicamente é isso. Amanhã eu vou fazer a análise para vocês, fazer a live para vocês aí, então, aqui no canal, tá? A gente vai comentar, então, sobre altcoins. Eu vou fazer uma análise mais completa também aí, com mais tempo para vocês. Eu não quero tomar muito tempo aí que meu dia também foi corrido. De segunda-feira, eu voltei ontem de férias aí, estou arrumando todas as minhas coisas aqui, tá? Mas amanhã a gente faz um vídeo mais completo aí, a gente conversa, tirar duas de vocês também, tá bom? E não se esqueça também, galera, de participar aí do Orca Sinais, tá? Orca Sinais Free aqui, que são mais de 1.400 pessoas participando do canal de alertas. A gente está postando direto aí análises interessantes, tá? Boas entradas aí, tá? A gente teve resultado de 160% aí no mês de dezembro. Aconselho vocês também participarem aí, conhecerem. Inclusive, no Orca Sinais Free, a gente divulgou uma gema aí agora há pouco, tá? Vamos torcer que essa gema aí dê bem certo, eu estou bem animado. Beleza, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aí, e a gente, então, se vê muito em breve, beleza? Um abraço! Um abraço!